Repetório Novo E no final de ano é envioado com as perversas Só quem tá de peça vem picar Puxei na linha, fui na minha, um 5-7 de pepeca Desce lá na boca e quem vai tá lá? No veneno, com cabelo e na regra e a camisa do Flamengo Tá bonitão, um copo de uísque, a barra vai ser pressão No veneno, com cabelo e na regra e a camisa do Flamengo Tá bonitão, um copo de uísque, a barra vai ser pressão Pressão, pressão Sua música é recorde, tamo junto Daquele jeito, pai Bota a pantalha aí em casa, fica em casa Foi aqui na Guna 1 Putaria rola firme Novinha batia o bumbum E quem vai dormir comigo É que é disso que eu gosto É disso que eu me canto O famoso degustar foto, bebida, cavalo branco E no final de ano é envoado com as perversas Só quem tá de peça vem picar Puxei na linha, fui na minha, um 5-7 de pepeca Desce lá na boca e quem vai tá lá? No veneno, com cabelo e na regra e a camisa do Flamengo Tá bonitão, um copo de uísque, a barra vai ser pressão No veneno, com cabelo e na regra e a camisa do Flamengo Tá bonitão, um copo de uísque, a barra vai ser pressão Pra cima Max Ball 46, o Lava Jato do Momento The One News, tamo junto Panificadora Avenida E o Hot Guys, tamo junto Uh, 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 uh